O Sound System no formato jamaicano basicamente são diversas caixas e amplificadores Pra fazer essas caixas funcionarem O Sound System nasceu com o intuito de ser diversão pra quem não tinha acesso aos clubes Agora aqui no Brasil, cara, a gente tem o Maranhão Que a gente não pode nunca deixar de fora, que tem aí seus 40 anos de reggae ou mais Que eles já estão nessa, né, as radiolas com diversas caixas Seguindo os passos da Inglaterra e da Jamaica, meio que na mesma época E agora aqui no Sudeste, principalmente de 10 anos pra cá, na verdade Começou a nascer um ou outro Sound System E de 5 anos pra cá, a cena tem aumentado bastante A gente tem festas grandes, em São Paulo capital, festas em grande São Paulo No interior de São Paulo, em clube, na rua Bom, hoje vai rolar o primeiro Sound Clash de São Paulo Vão ser dois Sounds que vão disputar quem toca a melhor seleção É o público Então no final de cada Round, o host, o MC, pede a opinião do público Aquele Sound que ganha o maior número de Round, ganha o Clash É uma experiência nova e espero que vire uma tradição brasileira Muaamba ama o disco, Muaamba ama a ska, rocksteady Mas Muaamba sabe que o reggae é mais Não grita, pega, fica calmo Não grita, pega, fica calmo Não grita, pega, fica calmo Um dos elementos chaves do Sound Clash é o Dub Plate O Dub Plate nasceu como um disco de teste Gravavam o Dub Plate e testavam nas festas Se a resposta do público fosse boa, o disco passava pra produção em massa O Dub Plate que a gente vai usar hoje, que é a característica do Sound Clash É na verdade uma versão exclusiva feita pro Sound System O artista grava uma versão falando bem do Sound System E ousando o Sound System adversário Não me importo com o que vão falar O ano do Sound System é primeiro lugar O mundo passa que agora vai começar E pra seguir O que vai ser? 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 É uma verdade legal Já estamos no segundo ano E o pessoal da prefeitura não aceitou o nosso projeto Pra entrar na Virada Cultural E a gente chegou com as nossas caixas lá no Boteco Lá na Praça da Sé Um pouquinho pra baixo Toca pra mais de 4 mil pessoas Já virou clássico da Virada Cultural E ano que vem a gente vai estar lá E aí